Vocês sabiam que a segunda temporada de Tata no Yusha iria passar aí no mês de outubro? Não? Para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo que eu também irei falar sobre a nova data da segunda temporada de Tata no Yusha. Você que é novo aqui no canal, deixa aí sua inscrição e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Bucky. E todos vocês que estão assistindo esse vídeo, eu peço que vocês deixem um like para estar fortalecendo o canal para eu sempre trazer aí novidades sobre o mundo dos animes. E galera, eu vou estar mandando um salve aí para as últimas pessoas aí que comentou no meu vídeo anterior. Um salve aí para o NTL, para a Giovana Ribeiro, para o AndersonSan.v2, para o Bombardeios Game, para o Samuel Soares, para o Joel43 e a última, Silvano Barreiro. Se vocês querem salve aqui no canal, sempre comenta aí em todos os vídeos que eu postar, que de repente no próximo vídeo eu vou estar aí respondendo aí, mandando um salve a todos vocês. Beleza? Falando todas essas informações, galera, bora começar. Marcada para outubro aí, a estreia de Tata no Yusha, a segunda temporada, foi agora adiada para abril de 2022. Não foi dado aí galera, um motivo para o adiantamento, mas possivelmente aí seja consequência da pandemia aí do Covid-19. A nova temporada tem aí agora a direção por Masoto Jimbo. A primeira foi dirigida por Takao Abo, mas a série aí segue no estúdio Kinema Citrus. Galera, esse estúdio aí, digamos entre aspas, que ele está adaptando vários animes e Tata no Yusha aí, digamos, ele entra nos tópicos aí, nos top 3, top 5 dos animes aí do estúdio Kinema Citrus. E quem assistiu aí a primeira temporada, assim como eu, de Tata no Yusha, gostou muito por seu anime Isekai. Muitos perguntam, Bucky, o que é anime Isekai? Animes Isekai, galera, são aqueles animes nos quais os protagonistas vão para universos aí paralelos ou mundos diferentes. Seja por reencarnação ou magia, enfim, vários tipos. Geralmente, esses animes aí, tem uma adaptação muito boa para anime. Como vimos também, He Zero, tem também Overlord e vários outros animes, além de Tata no Yusha. Tata no Yusha eu gostei bastante. É, por lembrar bastante aí, é Sword Art Online, que também foi um anime que eu acompanhei aí, digamos, desde pequeno. E esse anime agora, Tata no Yusha, ele indo para a segunda temporada, como foi aí o final da primeira temporada, será algo glorioso. E as retentoras de transmitir aí Tata no Yusha em abril de 2022, aí oficialmente, é a Crunchyroll e a Funimation. Claro aí que eu sempre passo aí, sempre vou estar passando outros sites, outros aplicativos, mas no caso, é mais para falar aí da data, que será abril de 2022. E, obviamente, aí sempre ficar atento a trailers. Tivemos aí um trailer, mas basicamente foi um trailer mais do protagonista na Ofumi, ele falando aí que não quer perder seus amigos, que ele vai lutar, que ele vai... Enfim, vai fazer tudo que ele fez aí na primeira temporada. E será aí que podemos ver aí na Ofumi, aí o nosso protagonista com a Raftalia, no caso seria muito interessante, tanto que no último episódio praticamente aí tivemos o beijo dos dois. E eu sei que muitos que estão vendo esse vídeo já devem ter visto aí o mangá, já sabem o que deve acontecer. Eu não acompanhei o mangá de Tata no Yusha, eu somente vi a primeira temporada. E eu vou ser bem sincero, eu não vou estar lendo só se vocês pedirem alguma coisa do canal aqui diferente. Eu não vou estar lendo, mas sim acompanhar a segunda temporada e possivelmente trazer uma análise aqui para o canal. Beleza, galera? Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!